Chokinori, disse que o que? O mamão dentro do forno madurece. Não, você tira o mamão verde. Tá com pressa pra comer? Não, não. Tá não? Mas, mesmo assim, pra ele adiantar... É, não, mas a pessoa... Eu tô muito com pressa. Pra adiantar, pra ele madurecer mais rápido, você liga o forno do fogão e bota os mamão lá dentro, verde. Verde. É. É madurece. Madurece. Dentro de duas horas tá maduro. Tá, né? Duas horas. É, ligeirão. E você põe o mamão a noite toda, assim que quiser. Madurece o mamão dentro do forno. Tudo dentro do forno. Mamão verde. Pode botar. Escuta o que eu tô falando. Não é maduro, não. É verde. É verde. Bota no forno. Não liga o forno. Bota na temperatura de 200 graus. Pode sair e já tá feito o doce. Já saiu mingau. Pocando tudo. Tem retentor que aguente. É, sim. Não tá com pressa pra comer. Então bota no forno. Se não tem forno, tá maduro. Ou se não, bota no micro-ondas que é mais ligeiro. É. Vai aplaudir tudo, né? Vai. É mamão pra todo que canto. Vê lá a cozinha, hein? É mamão pra todo que canto. Olha aí.